Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui para mais um vídeo no canal, dando sequência aí a nossa Master Liga com o São Paulo. Galera, é o seguinte, vencemos a última rodada aí, 2x1 contra o Atlético Mineiro, somos o terceiro colocado aqui no Campeonato Brasileiro com 17 pontos a 2 pontos do Palmeiras. Se você não for inscrito, seja bem-vindo por aqui e se for inscrito e ainda não clicou no sininho, não perca tempo, clica aí, vai receber todas as notificações. É isso aí pessoal, vamos com o time bem modificado, vamos com o Benítez na direita, Brenner no ataque, Lisieiro aqui de volante e também Lucas Perri no gol. Vamos botar esse moleque da base para jogar, vamos ver como é que é aí. É isso aí pessoal, nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos time, vamos que vamos time, é um passe para Everton, bate para cima Everton, encarou, limpo, bateu para o gol, para o gol. Brugão, gol. É isso aí São Paulo, para começar com tudo. Olha o Everton, por isso que o Everton é titular, por isso que o Everton não passa na cabeça, vem desse jogador. Joga muito, joga demais, é isso aí Everton, golaço por aqui. Vamos que vamos time. Olha a categoria, limpou o marcador e falou, busca, busca goleirão que eu quero ver. É isso aí São Paulo, 1x0 contra o Bahia. Jogo fora de casa, a vitória é fundamental. É isso aí pessoal, Bahia 0, São Paulo 1. Vamos que vamos São Paulo, vamos que vamos, marcar o segundo. É isso aí time, muito bem. Olha o Everton Felipe, passou muito perto. Quase, quase o segundo gol por aqui galera. Lembrando que o Everton Felipe é o artilheiro do nosso time aí no Campeonato Brasileiro com 4 gols. Lamentando aí o garoto. Vamos que vamos galera, vamos que vamos Benítez. Olha o passe para o Lisieiro, olha o Lisieiro ajudando a marcação, na armação. Chegou fechando para ali o Brenner. O Brenner galera, que fez gol na última rodada, na vitória 2x1 contra o Atlético Mineiro. E está aí, tendo mais uma oportunidade. Olha o perigo, olha o Bahia chegando, olha o Bahia, golaço. Golaço no inícios. É marcação, eu sei, a gente colocou o Lucas Perri no gol. Tem que botar esse goleiro para jogar, ele é muito novo. Tem um grande desempenho aí. Pode ser o nosso goleiro titular futuramente. Mas galera, pode colocar na conta do nosso zagueirão ali. Não sei quem foi, acho que foi o Anderson Martins. Mas ele tomou um rapa, ele tomou um come do Vinícius. Olha, olha. Ei, Anderson Martins, o Bruno Alves, não sei quem foi. Não pode vacilar meu querido, tem que ficar ligado. Deixa o Bruno Alves. Bruno Alves e a Arboleda, a zaga. Ó, limpou e toma. Calma aí galera, calma que tem muito jogo pela frente. Por enquanto, Bahia 1, São Paulo também 1. Final de primeiro tempo, não podia ter sobido esse gol no último lance da primeira etapa. Olha a descida, olha o passe. Vamos que vamos, Brenner. Vamos que vamos, garoto. Para fazer mais um. Salvou o goleirão. Aí faltou aquela experiência, Brenner, que é o garoto da base de São Paulo. Jogou muito bem aí as categorias de base. Na real, está precisando de mais oportunidades. Mas aqui, está aparecendo. Está mostrando o seu potencial. E tem escanteio aqui pela esquerda. Lá vem Everton Felipe. Capricha meu garoto. Olha a bola lá dentro. Aqui vamos, Benítez. Benítez segurou, tem a marcação em cima. Aí o toque, Regis, cruzamento lá dentro do Brenner. Aí o gol. Vem, Brenner. Arrebenta meu garoto. Mais um gol para Brenner. Pato, 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 pato. Abre o olho, pato. Mais um gol de Brenner. Cruzamento no Capricho e a cabeçada. Para superar para ali. Pessoal, é o seguinte. Não está com um over muito alto. Se eu não me engano, o over dele é 69. Mas nos fundamentos está muito bem. Aí a cabeçada firme. Não é muito alto também. Mas tem a cabeçada firme para o fundo do gol. Falta por aqui. 28 metros. King Naldo na cobrança. Olha a batida. Só acompanhou por aqui o goleirão. E apenas tiro de meta. Pessoal, vou fazer umas alterações por aqui. Vou colocar ali o Lucas Fernandes no meio. Também o Andréas Pereira. Beleza? E vamos aí para cima. E também colocar o garoto Paulinho na ponta direita. Paulinho, que é outro garoto da base. Fazendo aí o seu primeiro jogo. Vamos rodar o elenco. Vamos trabalhar esses garotos da base também. Olha o Brenner. Olha o Paulinho. Vamos que vamos. São Paulo da trave. Quase. Andréas Pereira faz o terceiro por aqui. É isso, pessoal. Tem que botar essa molecada para jogar. Deixar os craques aí. Para se matar contra os times mais fortes. E vem chegando bem o São Paulo. Vamos que vamos, galera. E a arbitragem para o lance. Está marcando impedimento. Impedimento do Garudo Brenner. E ficar mais ligado aí nessa bola. É isso, galera. Uma vitória fora de casa. Segunda vitória seguida. Vencemos o Atlético na última partida. Vamos ver aí como foi os outros resultados. E final de partida. São Paulo 2. Bahia 1. Vitória fora de casa. Fundamental. E é isso aí, pessoal. Olhando aqui a classificação aí da nona rodada. O Chapecoense é o líder com 21 pontos. Seguido por São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Os paulistas no G4. Pessoal, é o seguinte. Vamos aí. A gente tem o próximo jogo contra o Ceará. Será que é o 15º colocado com 7 pontos? Eu acho que o jogo é em casa. Mas vamos aí. Vamos ver como vai ser esse confronto. Pessoal, é o seguinte. A gente... Como eu perguntei para vocês, né? Vamos colocar aí os jogadores para vender. Vocês mandaram para vender o Rodrigo Caio. Colocar ele aqui para... Para... Aberta a oferta justas. E colocar na lista de transferência. Rodrigo Caio. E o outro jogador. É o Lucas Moura. A gente pagou muito caro no Lucas. Vendemos o Diego Souza. Vocês criticaram. É isso aí, galera. Vamos sair para a décima rodada do campeonato brasileiro. O jogo contra o Ceará no Morumbi. Mais um jogo aí que a gente está rodando o elenco. Está botando a molecada para jogar. Vamos que vamos, Lucas. Olha o passe para aqui. Do espalma o goleirão do Ceará. Que defesaça. Pessoal, é o seguinte. Tem muita gente falando aí. Vende o Keno. Mas o Keno joga demais, cara. Joga demais o Keno. O Everton que não fica esperto. Vamos que vamos, São Paulo. Vamos que vamos, galera. Olha o gol. Olha a descida. Nenê. 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 Olha o Nenê. Olha o Nenê. E isso. O goleirão está pegando demais. O goleiro do Ceará. Olha essa defesa. Nenê. Partido para cima. Nível do Nenê está caindo. Está aí com seus 37 anos. Precisa renovar o contrato. Vamos ver aí se ele vai pedir muito mais do que ele já recebe. E vamos aí, galera. Nenê na cobrança. Olha a bola lá dentro. Sobrou. Olha o gol. Bem time. Olha o gol. Gol do Regis. Regis aparecendo lá dentro da área. Fechando. No escanteio. Regis que está no lugar do Bruno Pérez. Bruno Pérez está sendo poupado que o próximo jogo é clássico. É clássico contra o Corinthians. Então a gente tem que ir com tudo. A bola sobrando lá dentro. Ele só tirou do goleirão para fazer. São Paulo 1. Ceará 0. O Ceará. Olha o Ceará. Bem se deu. Hora de acelerar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Breno para Nenê. Nenê. Para Keno. Olha a velocidade do Keno. Escapando pela esquerda. Vai voltar para cima da marcação. Ganhou. Levou. Linha de fundo. Olha o cruzamento. E tudo para fora. É só fazer umas alterações por aqui. Vamos colocar aí o time para rodar. Beleza. Então é isso aí. Colocar o Lucas Fernandes. Olha a descida. Lucas Fernandes dominou. Abriu para Andréas Pereira. Olha o São Paulo. Para fazer. Para fazer o segundo. Para fazer o segundo. Vai para o gol. Gol. Olha de quem foi o gol. Terceiro gol. Três jogos. Três gols. Mais um gol de Breno. Marcou contra o Atlético Mineiro. Marcou contra o Bahia. Marca contra o Ceará. É aproveitando as oportunidades. O garoto do Breno está fazendo a diferença. É isso aí, garotada. É isso aí, São Paulo. Bota esse time para rodar. Vamos que vamos. Mais três pontos aí na tabela de classificação. A gente quer a liderança. A gente quer o título. Vamos que vamos. Rumo ao Epta. Do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. São Paulo 2. Ceará 0. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o Ceará escapando. Um toque no meio. Cara, tem que apertar, mano. Não tem essa vez. 2x0 está tudo definido. Tem que pressionar. Tem que apertar, mano. Só ficou acompanhando. A zaga não conseguiu fazer o corte. Aí o toque na esquerda. O domínio. Escapou. Bateu. E é caixa. É isso aí, pessoal. O Ceará diminui por aqui. O Ceará vai vir atrás desse gol de empate. Por enquanto, São Paulo 2. Ceará 1. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos, Luz. Caça aí pra fora. Olha o Ceará. Olha o perigo. Wesley Spal. O vacinão. Cara, como a gente conseguiu deixar uma brecha dessa aos 90 no segundo tempo. São Paulo não pode vacilar desse jeito. É isso aí, pessoal. Final de partida por aqui. Mais 3 pontos aí na tabela. 2x1. Contra o Ceará. Terceira vitória seguida. E a tabela de clasificação é a seguinte. A Chape continua em primeiro com 24 pontos. Em terceiro vem Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Conseguimos aí abrir 3 pontos do Palmeiras. Isso é muito importante. E o nosso próximo jogo é contra o Corinthians. Galera, é o seguinte. Recebemos uma oferta pelo Nenê. Vamos ver aí. E é o seguinte. O Nenê está custando 58 milhões. E recebemos uma oferta de 65 de Asagretio. Pessoal, a gente está esperando outras propostas. Um valor superior. Então, vamos exagerar nessa. Vai que rola, né? É isso aí, pessoal. Este clube não espera menos do que a vitória. Sem desculpas. Vamos conseguir essa vitória. Pessoal, jogo contra o Corinthians. A galera está em alta. A galera quer jogo. Vamos que vamos. Vamos com Everton Felipe no lugar do Nenê, beleza? O Nenê não está muito bem. E o Everton Felipe está numa boa fase. Fora isso, é o mesmo time de titular de sempre. A transmissão do nosso futebol. Décima primeira rodada. Clássico. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Mesma situação dos outros clássicos. Já enfrentamos o Corinthians duas vezes pela Copa do Brasil. E foram, se eu não me engano, uma vitória lá na arena, que é muito difícil. E o empate no Morumbi por 0x0. Agora no Brasileirão, galera, não tem essa mais de empate. Aqui o empate é legal. Aqui é vencer. Vencer, vencer, vencer. Bola rolando. Vamos aí para o nosso terceiro clássico contra o Corinthians. Escapou o Ben Rojas. Olha a movimentação. Tem Pato, tem Everton lá dentro. Linha de fundo, cruzamento. Escanteio para o Corinthians pela direita. Clayson na cobrança. Olha a bola lá dentro. Tem que tirar, galera. Vamos, Sidão. Tranquilo para o goleiro do São Paulo. Olha a descida, olha a descida do São Paulo. Passe para a Rojas na direita. Sempre com muita velocidade. Tem a marcação em cima. Rojas levou linha de fundo. O toque lá dentro. Vamos, São Paulo. Clayson. Cadê a marcação? Toque para Gabriel. Tem que tirar. Espa! O vacidão! Sai que é sua, Sidão. Rapaz, se o Sidão está salvando é porque a coisa não está fácil. Se o Sidão está salvando é porque a coisa está feia. Ele vem chegando o Corinthians pela direita. Tem que tirar. É, Platão Felipe vacilou na saída de bola. Corta. É a sequência do Corinthians. Tem que tirar time. Bem, valeu. Vamos, vamos, Pato. Vamos, vamos, Pato. Acelera o toque para Everton. Everton escapa pela esquerda. Tem a movimentação lá pelo meio. Bem partido para cima do São Paulo pela esquerda. Pode ser um grande lance. Apertou o Marlon. Sobrou para a Utsch. É só caprichar. Everton Felipe tentou a batida. Só recuou para o goleirão Kaique França. O Corinthians que deixa Walter no banco. Deixa Cassio no banco. Não está para entender muito essa opção aí do técnico Jair Ventura. E parte para cima o São Paulo. E final. Final de primeiro tempo. Um jogo bem amarrado. Bem difícil. Bruno Pérez. Porras. Pode ser um grande lance. Eu passei para o garoto. Apertou o Felipe. Cortou a zaga. Olha o gol contra. Salva o goleirão. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos, time. Trava seu primeiro. Olha a batida do Hudson. Sobra um rebote. Olha o gol. Olha o Pato. Gol. Olha o Pato. Pato que estava sendo muito criticado. Estava pegando o banco. Não estava jogando as últimas partidas. E decide aí fazer no terceiro, o primeiro gol aí contra o Corinthians. Lembrando que quando o Pato jogou pelo São Paulo contra o... Jogou pelo São Paulo. Ele não treitou o Corinthians. Por causa de contrato. Por causa que não podia. Mas agora não tem mais. Mas agora é certeza. É isso aí, São Paulo. Pato que está sendo criticado. Muita gente pedindo para o Pato ir embora. Lembrando, galera, que o Pato está como empréstimo, tá? Não tem como vender o Pato. É isso aí, pessoal. Vamos aí fazer umas alterações por aqui. Coloquei o Andréas Pereira no lugar do Eberton Felipe. E vamos colocar... Beleza. Só essa alteração por enquanto. Valeu, Eberton Felipe. Correu demais aí. Ajudou bastante aqui na armação. Olha o belo toque. Eberton vai para o gol. Vamos, professor. É falta para a equipe do São Paulo. Galera, aí era para... Olha, Eberton. É uma segurada, né, meu querido? Aí era para você parar lá dentro do gol. Não tinha nem dúvida em relação a isso. Era para parar lá dentro, pessoal. Era para fazer o segundo gol. A gente tem que ficar esperto. Não pode vacilar. O Corinthians tem um bom time. É clássico. Eden falta por aqui. Falta bem próxima do gol. O goleiro Kaique França. Olha lá, Andréas Pereira. O Christian Andréas Pereira mete aquela curva, meu garoto. Olha a batida. Galera, duas alterações por aqui. Estão entrando aí o Keno no lugar do Eberton. Beleza. E vamos aí para o jogo. Olha o toque na frente. Tira, tira São Paulo. Bem, Cidão. Cidão, Cidão. Abriu o olho. Cidão. Cara, o que eu faço com o Cidão, meu? O que você fez, Cidão? Deu sorte, hein? Vamos aí, pessoal. Último lance. Olha o Keno. Botou para frente. Abriu o espaço. Vai bater para o gol. Goaço! Goaço! Ó, a pose de quebrada. Moleque. Matador. Abriu para cima. Clareou. Encheu o pé. Seis chances para o goleiro do Corinthians. É o São Paulo batendo no peito e falando. Aqui no Morumbi o bicho pega, rapaz. A gente venceu o Santos. A gente venceu o Corinthians. O Palmeiras que se quente no retorno. E o que é dele está guardado. É isso aí, Keno. Keno que fez gol da vitória contra o Vitória. Fez gol da vitória contra o Atlético Mineiro. E faz mais um gol aqui contra a equipe do Corinthians. São Paulo 2. Corinthians 0. E mais uma vitória em clássico na conta. E mais três pontos para ir. Quarta vitória seguida. Vencemos o Atlético Mineiro. Bahia, Ceará. E agora o Corinthians. É isso aí, pessoal. É isso mesmo. Tem que manter a boa fase. Aperta por aqui, King Naldo. Aí o toque na frente. Mais um. Mais um. Hum. Não deu para escapar. Tentou a sequência. E final de partida por aqui. Com gol de Alexandre, Pato e Keno. O São Paulo vence o Corinthians pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o São Paulo firme e forte rumo à liderança do Campeonato. Vamos conferir aí como ficou a classificação. E é líder? É líder que se chama? É isso aí. São Paulo é líder com 26 pontos. Um a mais com a Chapecoense. Três a mais com o Palmeiras. E nosso próximo confronto é contra o Flamengo. Galera, confronto direto aí. Flamengo com 22 pontos. E aí o time do mês. Temos aí o Jandrei no gol. Muitos pedem Jandrei no gol do São Paulo. Arboleda, Abodi, Jean Carlos, Everton Felipe. E no ataque aí temos o Pato. Aí o Nenê, cara, o Nenê caiu para 77. Nenê, Nenê, Nenê. Pessoal, jogo contra o Flamengo. E as notícias não são boas. Muitos jogadores em baixa. Sidão em baixa. Bruno Pérez em baixa. Mas Sidão está em uma boa fase. Então vamos manter o Sidão no gol. E vamos para o jogo. Beleza? O ataque, meio campo. É isso aí, pessoal. Bécima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogaço fora de casa contra o Flamengo. E vem descendo o Mengão. Olha o perigo. Começo de partida aqui no Maraca. Acabou. O Paquetal está aqui no meio. Tira. Tira, time. Galera, é complicado mesmo. Nossa. É igualzinho contra o jogo contra o Grêmio. Começo de jogo fora de casa. Você não pode vacilar, meu. Você vacilou. Você tomou um gol. Os caras tocam a bola de pé em pé. Olha esse passe do Paquetá, meu. Como ele achou o Lincoln ali. Jogada pela esquerda. Bruno Pérez está pensando no que vai fazer amanhã. Não conseguiu marcar. O Paquetá deu o cruzamento. E caixa. É gol da equipe do Flamengo. Agora vamos atrás da virada. Vamos que a gente está brigando para ser campeão. Vamos, time. Pato. Everton. Segurou. Espera a passagem. Reinaldo pela esquerda. É agora, time. É agora, time. É para fazer o gol de empate. Salva o goleirão. O São Paulo está partindo para cima. Não quer saber de brincadeira. Olha o Pato. Vamos que vamos. Bate para o gol da trave. Explode no travessão e vai para fora. Quase um empate do tricolopolista. Alexandre Pato encheu o pé. A bola explode no travessão de César. Olha o Flamengo. Vitinho. Everton Ribeiro. Espalma-se não. Cara, esse Lincoln está chato. Esse Lincoln está dando trabalho. Lincoln. De novo. Tocou para Vitinho. Vitinho domina. E é isso aí, galera. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo bem pegado. Tomamos o gol no início da partida. Mas vamos aí atrás do empate. Olha o Flamengo descendo. Sempre com ele. Lincoln. Everton Ribeiro. Olha o toque. Tranquilo, Cidão. Galera, fazer umas alterações por aqui. Beleza. Vamos colocar o Everton Felipe no lugar do Hudson. Vamos tentar ganhar mais velocidade aí nesse meio campo. Beleza? Aí o toque. Everton Felipe dominou. Segurou. Linha de fundo. Olha o cruzamento. Everton, Everton, Everton. Olha o que ele fez. Bateu para o gol. Aperta bem, Juscelet. Bem, Juscelet. Joga demais. Olha o lançamento para Everton na esquerda. Tem Patrick na marcação. Aí é sua, Everton. Tocou no meio para o gol. Incrível que o Cesar fez. Não passa nada do goleiro do Flamengo hoje. Galera, já mandei todo mundo para o ataque. É o último lance. É tudo ou nada. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Agora não tem mais ou menos. Agora é hora de ir no coração. Bruno Pérez tocou para Juscelet. Juscelet. Para fazer o gol de empate. Mas pegou muito mal na bola. Mandou longe, longe. Mandou lá. Na estação de trem que tem lá atrás do Maraca. Já, já fui no Maraca, galera. Já. Deu umas voltas. Já entrei lá dentro. Fui no vestiário. Conhece o Maracanã. Não fui no dia de jogo. Fui naqueles dias. Naqueles dias que tem visita. Você que já foi sabe como é que é. E vem tecendo o Flamengo. Olha a marcação. Olha o perigo. Olha o Lincoln. Esse Lincoln está enchendo o saco. Salvo Cidão. É aquilo, galera. Se vai para o ataque, deixa espaço. Perdendo de 1. Perdendo de 10. É difícil. É muito difícil encarar o Flamengo aqui. Como é difícil encarar o Palmeiras. Lá na Lins Park. São times fortes. Times que em casa jogam demais. E está aí uma vitória importante para o Flamengo. Para a gente. Depende aí de outros resultados. Tem que ver aí se o Chapecoense venceu. Tem que ver se o Palmeiras venceu. Cidão salvou a primeira. Mas no rebote não teve jeito. É gol de Vitinho. E é isso aí, pessoal. Flamengo 2. São Paulo 0. Final de partida. Não foi por falta de tentar. Estou satisfeito aí pelo esforço que o time se empenhou por aqui. Aí o nosso carrasco, o Lincoln, marcou gol aos 6 minutos. Deu muito trabalho para a gente. É isso aí, pessoal. Tabela de classificação por aqui. Final da 12ª rodada. Chapea Lídera com 28 pontos. Seguido por São Paulo 26. Flamengo 25. Palmeiras 23. E eu te vejo nos próximos vídeos. Lembrando que o próximo vídeo já é aí com contratações. Colocamos o Rodrigo Caio e o Lucas para vender. Mas também vamos colocar o Trelles nessa lista. Beleza? Então forte abraço. E até o próximo vídeo.